Boa noite, amigos e amigas do canal Homem do Espaço, estão me ouvindo? Boa noite a todos, boa noite, amigos e amigas do... Sábado no Espaço, agora uma rápida live. Gostaria que os meus alunos me informassem se estão ouvindo direitinho. Muito bem, galera. Obrigado aos assistentes, meu pessoal do grupo do WhatsApp, os alunos do Homem do Espaço. Hoje uma livezinha, uma live rápida, como sempre, sábado à noite, os embalos de sábado à noite, falando sobre um projeto de voo lunar tripulado em torno da Lua e com pouso na Lua por parte do Programa Espacial Chinês. O Programa Espacial Chinês, ele na sua parte que se destina a gerenciar os esforços chineses com relação a pouso, estudo da Lua, pouso tripulado ou não na superfície lunar. Estabelecimento de rovers, ou seja, de veículos automotores lunares, tais como o Lunar Rover, Lunar Roving Vehicle, tripulado dos Estados Unidos, sobre o qual o Homem do Espaço já falou numa live recente, com bastante detalhes sobre o rover americano da Zapola, como mais especificamente os rovers automáticos, tal como o Lunokod, do qual também o Homem do Espaço já fez algumas lives falando do carrinho lunar automático da então União Soviética, e os chineses, dentro do escopo do Programa CLEP, Chinese Lunar Exploration Program, o Programa Lunar de Exploração, Chinês, Programa Chinês de Exploração Lunar, o CLEP, sempre que vocês observarem qualquer palestra de cientistas chineses, qualquer paper divulgado por cientistas oficiais chineses, com a sigla CLEP, C-L-E-P, vocês podem abrir, podem colocar no tradutor, que será sobre o Programa Espacial Lunar, o Programa Lunar Chinês, correto? Então, deixa eu dar boa noite aqui, gente, vocês me avisem sempre, se estão me ouvindo direito. KSP Brasil, primeiro, first, Mudo dos Foguetes, second, Felipe, third, Lizard, boa noite, Felipe, boa noite, todo mundo, vamos compartilhar, gente, Luiz, Ned, obrigado, muito bem pessoal, muito bem, eu peço que vocês compartilhem, nós já somos 2.100, nós já somos 2.118, eu acho, inscritos, muito bom, muito bom, vamos divulgar o canal do Homem do Espaço, para que eu possa começar a poder me dedicar cada vez mais, não que eu não esteja me dedicando, vocês sabem que sim, né, mas que eu possa, quem sabe um dia ficar full time no Homem do Espaço e ser a maior agência de informações e referências de astronáutica em língua portuguesa. Esse canal já é, eu posso dizer sem nenhuma arrogância, é apenas uma constatação da verdade, vocês sabem disso, esse canal já é o melhor canal sobre técnica e história da astronáutica em língua portuguesa, o português PT-BR, né, é o melhor, sem a menor sombra de dúvida. Boa noite, Rudinei, boa noite, Marco Aurélio Esparza, boa noite, Ned, obrigado pela presença de vocês. Como eu prometi, então, vou falar aqui, de modo rápido, sobre o programa espacial lunar chinês, tripulado, tripulado. Hoje vou falar sobre o programa tripulado, vocês vão lembrar, meus alunos já vão lembrar, que eu já falei sobre as sondas espaciais chinesas para a Lua, falei da Tianje 1, Tianje 2, a Tianje 3, a Tianje 5T1 e das vindouras, vindouras, né, vindouras, acho que ainda vão ver a Tianje 4, a Tianje 4 e a Tianje 5, a Tianje 5, perfeito? Já há uma live, procure no canal, tá? E inscreva-se no canal oficial do Homem do Espaço, sem enrolar mais porque hoje é sábado, sem enrolar mais porque hoje é sábado. Olha só, gente, a China, eu estou colocando aqui a imagem do Longa Marcha 5, Longa Marcha 5. Por quê? O Longa Marcha 5, ele é, como parte do programa que eu vou mostrar agora, o plano que eu vou mostrar agora, o Longa Marcha 5, ele é a parte integrante do programa lunar chinês, na versão que foi proposta recentemente, 2016 agora, e agora início de 2017, é uma das versões, perfeito? É uma versão que circulou num PowerPoint direto das autoridades da CAST, da CASC também, as Academias de Ciência Espacial, Academia de Lançadores da China, governamentais, então foi um paper que saiu sobre uma apresentação, na verdade, que saiu sobre uma opção de programa lunar, tripulado chinês, e que na comunidade de experts no espaço, experts em tecnologia espacial, vazou, vazaram estes slides. agora já devem estar disponíveis aí na net, aí um ou outro já deve estar ficando disponível, tá? Aqui pra vocês. Então, gente, Longa Marcha 5, foguete que foi testado no ano passado, eu já falei dele, já falei dele, tem uma live, tem uma live não, tem uma aula do Longa Marcha 5, bem detalhada, sobre esse foguete que tá aí, ó, esse foguete aí no transportador, ele tá na mesa de lançamento, é um foguete movido o seu estágio principal a hidrogênio e oxigênio líquidos, vocês podem ver que é a mesa de lançamento que já incorpora a torre umbilical, perfeito? Nós temos dois tipos, só pra localizar vocês, nós temos principalmente dois tipos de torre que se postam ao lado dos foguetes, a torre umbilical e a torre de serviço, perfeito? A torre umbilical é a torre que fornece energia, fornece cabo de dados, fornece abastecimento de propelente para o foguete, por isso que ela é obviamente chamada de torre umbilical, e a torre de serviço é a torre que se aproxima do foguete com andames, com patamares, esses andames se fecham em torno do foguete, ou se aproximam do foguete, e a equipe de terra, correto? O Red Team, como se chama algumas vezes, eles se aproximam do foguete, e eles fazem as ligações todas. Obviamente que existe as torres de serviço nos edifícios de montagem, correto? Então muitas vezes, como no caso do Longa Marcha 5, que vocês estão vendo aí, ele é montado, trazido na horizontal e montado na vertical, num edifício do tipo VAB, Vehicle Assembly Building, correto? Ele é montado na vertical, no edifício, com as torres de serviço já estendidas sobre ele. Quando o foguete está montado, ele está montado, está checado, está pronto para ser abastecido e ser lançado, aí o transportador, a mesa de transporte, que é o que vocês estão vendo aí, que é o que vocês estão vendo aí, essa torre com uma pintura laranja e preta na base, essa mesa com a pintura laranja e preta na base, ela incorporando a torre de umbilical, ela é transportada, normalmente por via férrea, normalmente também temos o transporte por asfalto, ela é transportada até a plataforma de lançamento, nada impede, gente, que na plataforma de lançamento, e eu estou falando de modo genérico, haja uma torre de serviço, se vocês procurarem na internet, MST, MST, Mobile Service Tower, vocês vão encontrar a MST, do projeto Apollo, que era uma enorme torre imóvel, pouco conhecida pelos leigos, mas vocês agora vão procurar MST Apollo Saturn V, correto? E vocês vão encontrar uma grande torre de serviço, que era extra, ela chegava até o foguete Saturn V, e através dela faziam-se um monte de checagens todo o perímetro dos estágios do foguete, e depois ela era removida, correto? E ficava só a torre umbilical com a mesa. Aqui, voltando ao Longa Marcha 5, que estamos vendo aí, esse é o Longa Marcha 5, testado no ano passado, correto? com um satélite de múltiplas aplicações, chamado Shijan, S-H-I-J-A-N, o Shijan, Shijan 16, se não me engano, ele foi 17, eu acho, depois eu pesquiso para vocês, ele foi lançado, seu primeiro e único lançamento, lançamento de teste, Por que, novamente, voltando, por que eu estou mostrando o Longa Marcha 5? Porque o plano que eu vou mostrar agora, em rápidas palavras, é baseado no Longa Marcha 5. Porém, ao fim da aula, eu vou mostrar para vocês também, outro detalhe de outro foguete chinês a ser usado no programa Lunar Tripulado. Aí já é um outro desdobramento, que eu vou falar, do qual eu vou falar em breve, correto? Deixa eu ver quem está aqui, deixa eu ver quem está aqui, antes de começarmos. Deixa eu ver. Verdade limitada. Boa noite, Verdade limitada. Boa noite, Valdinei. Boa noite, Ned, Valdinei, Ricardo José. Como é que transfere esse foguete dessa base para a torre de lançamento? Ricardo, esse foguete, ele já, como eu falei, ele sai da oficina, em pézinho, em pé nessa mesa aí, com a torre, com a torre de serviço, que você está vendo, preta, quadriculada laranja, e branco lá em cima, com os bracinhos, com os access arms, os braços de acesso, é como a gente vai chamar, e ela sai inteira, ela sai rolando pela linha, pela estrada, e ela vai até o local de lançamento, a rampa de lançamento, como a gente chama, o sítio de lançamento, o launch site, o launch site, que é onde, invariavelmente, há uma flame trench, uma trincheira de chamas, o que é isso? É aquele buraco embaixo, da plataforma, do foguete, a plataforma vem andando, ela para, ela é travada na posição, e tem um buraco embaixo, escavado, guarnecido de concreto armado, e etc., com refrigeração, com arrefecimento, normalmente, promovido por água, por água, que desce por gravidade, de um tanque distante, e aí o foguete decola, uma vez ele decolando, a plataforma vai embora, a mesa de lançamento, vai embora, para ser, para ser reparada, sofrer manutenção, e receber o próximo foguete, correto? Então, no local de lançamento, fica só, a trincheira, a flame trench, ali, esperando o próximo, lançamento, bom, 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 gente, vamos lá, então, nós estamos aqui, com longa marcha 5, e aqui, pronto, olha só, está escrito em chinês aqui, o seguinte, o plano de lançamento, do veículo lunar tripulado, ele faz menção aqui, ao longa marcha 9, ao longa marcha 9, do qual eu vou falar daqui a pouco, tá? Porém, aqui, ele usa aqui, imagens do, do módulo lunar americano, com astronauta americano, aí ele coloca um 3Dzinho aqui, realmente chinês, e uma foto aí, da Lua, coisa e tal, eles misturam tudo, porque eles só querem, é, mostrar como é, é, o arranjo, do, do lançamento deles, bom, olha só, programa chinês, essa versão, do voo tripulado chinês, a Lua, ela é bem complexa, ela é bem complexa, ela vai utilizar, ela utilizaria, um veículo espacial, de lançamento, um veículo, de lançamento, um vetor, de lançamento, longa marcha 5, TZ, longa marcha 5, TZ, que tem uma carga, é, em órbita baixa, de 50 toneladas, seria um voo, para duas ou três pessoas, correto? Então, o lançamento orbital, do primeiro foguete, vamos lá, como é que é a história, lança-se um foguete, e isso aqui, gente, é uma montagem, tá, uma montagem, uma plataforma de lançamento, de um longa marcha, 2C, e eles fizeram, uma montagemzinha aqui, colocando o voo, o veículo lunar, o lançador lunar, ó, soltam os boosters laterais, primeiro estágio, vai embora, terceiro estágio, solta a coifa, tá, o último estágio, olha só, é um estágio, Explorer, como ele chama, explorador, com o módulo lunar, olha só, ó, começa a abandonar, a órbita terrestre, o módulo lunar, vou voltar aqui, olha só, é um módulo lunar, está, o último estágio do foguete, se desacopla, se desprende, e o estágio de escape, que faz a TLI, TLI, tá, a, a, transferência, de órbita, a translunar, insertion, tá, a inserção, ou injeção, translunar, o que que é isso? Lembra do projeto Apolo? O estágio, S4B, do veículo Apolo, ele fazia a TLI, a translunar injection, a injeção translunar, o Saturno 5, colocava o S4B, com a nave Apolo, em cima, módulo de comando, módulo de serviço, spacecraft adapter, o cone de adaptação, e o módulo lunar, ele se colocava em órbita, esperava um determinado tempo, e ele acionava o seu motor J2 de novo, e fazia a translunar injection, que é escapar da gravidade terrestre, do campo gravitacional, da influência terrestre, e ser capturado pela Lua. Então nós estamos vendo aqui, o primeiro lançador, o primeiro foguete, o longa marcha 5TZ, lançando um módulo, só o estágio, com patas de aterrissagem, com trem de aterrissagem, só o módulo de descida, perfeito? A descrição aqui da órbita, pronto, é lançado outro foguete, esse outro foguete, olha só, o último estágio dele, coloca uma cabine de módulo lunar, um habitáculo, que quem acompanha as minhas aulas, vai ver que isso aqui parece com um bitovoyotsek, o compartimento de habitação dos sóios, só que é um compartimento de habitação bem grande, bem maior, e um estágio de escape, do tipo explorer, também para fazer a translunar injection, aqui já está vendo o estágio, já sendo descartado, porque a nave, a composição de módulo habitáculo, o habitat, com a cabine lunar, já está chegando na lua, isso aqui é apenas uma representação, pronto, olha só gente, de modo automático, o habitáculo lunar, tipo a casinha, o habitáculo, a cabine do módulo lunar, se acoplam com o estágio de descida, perfeito gente, quem já conhece o módulo lunar, isso aqui é o correspondente ao estágio de descida do módulo lunar, o descent stage, e isso aqui, esse objeto, corresponderia ao ascent stage, da nave Apollo, isso aqui, esse compartimento, habitáculo lunar, ele não tem correspondente no projeto Apollo, não tem correspondente no projeto Apollo, mais uma descrição de óptica, está em chinês, pronto, terceiro lançamento, lança-se, uma espaçonave Tianzu, aí gente, a Tianzu, ela é o veículo espacial atual da China, tripulado, porém a China, já está desenhando, e já testou, a bordo do primeiro longa marcha, 7, 7, não o 5, 7, testou a bordo do longa marcha 7, uma cápsula, scale down, escalada, como é que fala em português, em escala menor, tá, uma cápsula em escala menor, da próxima nave chinesa, que vai ser parecida com a Orion, no grupo do WhatsApp do Homem do Espaço, a galera, que estuda muito, a galera muito bem informada, já comenta sobre a Orion, sobre a Federatia, sobre Dragon V2, sobre a CST Starliner, etc, 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 A próxima nave da China, é semelhante, em tamanho e função, a Orion, e a PTK Federatia, mas voltando aqui, esse plano inclui uma Shenzhou, não inclui a próxima nave tripulada chinesa, que, eu já adianto para vocês, já foi motivo de uma nota oficial, de cientistas chineses, dizendo que essa próxima nave grande da China, carregará vários Taikonautas, e poderá ir para a Lua também, perfeito? Tenham isso em mente, esse projeto que eu estou mostrando, é uma alternativa, que foi ventilada por cientistas chineses, esse é um, é parte de um PPT, como eu vou repetir, que vazou, vazaram as imagens, então vamos lá, aí a Tianzu, lançada por um, aqui ó, olha só gente, essa aqui é uma Tianzu, com, olha só, um estágio de propulsão dela, melhor dizendo, um módulo de propulsão, aumentado, alongado, tá, com performance extra, uma cabine, que vocês estão vendo aí, marronzinha clara, laranjinha, né, uma cabine, com um sistema de acoplamento, vocês que já acompanham, o homem do espaço, sabem que a Tianzu, ela é composta por três módulos, está faltando aqui, o habitáculo da Tianzu, perfeito, a Tianzu, tem, um habitáculo, é um módulo orbital, na sua versão normal, essa aqui gente, não tem um habitáculo, perfeito, agora lembrem, que já foi lançado, separado, um habitáculo, que parece com o da Soyuz, então já podem juntar, o quebra-cabeças, então, pronto, olha só, uma Tianzu agora, é lançada na direção da Lua, por um estágio superior, tipo Explorer, tá, já está ele se separando aqui também, e a nave Tianzu, olha só gente, ela vai se acoplar com, a pilha, que já estava montada, em órbita lunar, vocês estão vendo aqui, a Tianzu, com um sistema de acoplamento, adaptado, se acopla no habitáculo, do veículo lunar, e essa instalação toda aqui, fica em órbita de espera, aproximadamente aí, 100 km por 19 km, aproximadamente, primeiro uma órbita circular, de 100 km, 110 km, 90 km, depois uma órbita elíptica, de 90 km por 16, 17, 19 km, perfeito, a Tianzu, como está aparecendo aqui, essa aqui, deve pesar aqui, aproximadamente, 3 toneladas e meia, mais 3, 6 toneladas, praticamente, quase 7 toneladas, se não for um pouco mais, o habitáculo aqui, praticamente, 2 toneladas, dá 9, mais aqui, umas, umas 4 toneladas, pelo menos, já vamos aqui, umas 13 toneladas, e o estágio de descida, com seus aproximadamente, aproximadamente, umas 20 e poucas toneladas, em órbita lunar, perfeito, bom, aí aqui, fase de pouso na Lua, olha só, fica o habitáculo, preso, e os cosmonautas, descem, no estágio de descida, e no módulo, no módulo, no estágio de ascensão, digamos, olha aqui, vocês estão vendo, aquele cilindro deitado, e desce o estágio de descida, você pode ver, que é um veículo, bem grande, bem maior, que o módulo lunar, eu suponho aqui, que deva ter, esse módulo, pela escala aqui, que não está especificado, dimensões, que deva ter, pelo menos aqui, uns 8 ou 9 metros, de altura, tá, bom, o chinês, ele não é muito criativo, né, então ele coloca, três astronautas americanos, usando uma, MMU, né, até colocam aqui, Bruce McKendons, mas deixa, né, mas tudo bem, segundo, segundo a gente, depreende do, 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 do PowerPoint, eles pousam, três cosmonautas, três, três taiconautas, na superfície lunar, tá, então eles ficam ali, fazendo os, os experimentos científicos, as fotografias, as medições, etc, correto? Depois é a hora, ó, do retorno, tal como no módulo, lunar americano, o estágio de ascensão, ele decola, da superfície, da lua, olha lá, gente, quem foi que ficou, esperando por eles? A Chen Zhu, acoplada ao habitáculo, acoplada ao habitáculo, e voltam os astronautas, a expedição de pouso, volta para a Chen Zhu, com o habitáculo, perfeito? Pronto. Segundo mostra o, o PowerPoint, é até meio surpreendente para mim, eles liberam logo o habitáculo lunar, logo que o estágio de ascensão, é liberado. Eu acharia mais confortável que eles voltassem com o habitáculo, né? Porém, eu analiso isso como uma necessidade técnica, de modo que a Chen Zhu, vai gastar menos propelente, para tirar, a si própria, da órbita lunar, e entrar na, T-E-I, Trans-Earth Injection, a injeção, injeção ou inserção, trans-terrestre. Lembra que nós temos a T-L-I, a Trans-Lunar Injection, a injeção translunar, que é você sair da Terra, e ir para a Lua, e aí nós temos a T-E-I, a Trans-Earth, Earth, Terra Injection, a injeção, e a injeção, o lançamento, trans-Terra, ou seja, viagem para a Terra. Vocês sabem que, para acelerar um corpo, para longe de um, para sair da órbita estável, de um, digamos, de um planeta, para que ele escape, a atração gravitacional, você precisa impelir, uma grande quantidade, de potência, no seu motor. Quanto menos carga, você tiver que acelerar, menos força necessária. Então aqui, é a minha análise, da razão pela qual, os Taikonautas, eles vão liberar, ejetar o habitáculo. Perfeito? Pronto. Aí, já o retorno à Terra. Aí a Tianzu, ela fazendo, a injeção, trans-Terrestre, ela está acionando, os seus motores, e, nós estamos vendo aqui, ela está, deixando, as cercanias da Lua. Perfeito? Olha só, é um voo direto, gente, é um, como eles chamam, um direct flight, ou seja, a Tianzu, a espaçonave tripulada, quando estiver voltando, com a sua tripulação, ela não vai entrar, em ópera da Terra, ela descerá, direto, em direção à Terra, para pousar, assim como fazia a nave Apolo, o módulo de comando do Apolo, assim como fazia a 7K L1 Zond, a Zond soviética, nave não tripulada, Zond soviética, Zond 5, Zond 6, 7 e 8, as naves soviéticas, que contornaram a Lua e voltaram, num voo direto de volta à Terra. Então, nas cercanias da Terra, eu não posso precisar de distância, repetindo, esse slide aqui é apenas representativo, o tamanho da Terra é diferente, o tamanho em relação à proximidade, é diferente, isso aqui é apenas uma representação. Olha só, a espaçonave já está aqui, reentrando na atmosfera terrestre, e já está pousando, eles especificaram, na apresentação, que a nave pousará em solo, tal como as Zond, as 7K L1 soviéticas. As Apolo, lembrem, Apolos sempre pousam na água, a nave Apolo tinha capacidade de emergência, de pousar em terra, ela era feita para que a sua base, o heat shield, o escudo de calor fosse, e a parte inferior da espaçonave, da cabine da Apolo, ela se esmagasse num pouso em terra, para proteger a tripulação do choque. Obviamente, que seria um pouso extremamente desconfortável, de maneira que estiveram, digamos assim, sorte, não é sorte, é engenharia bem feita, de sempre conseguirem aterrissar, amerrissar, no oceano, nos locais próximos, ou exatamente nos locais pretendidos. Então, voltando aqui, nave Chen Zhu, com os cosmonautas chineses, que voltarem da Lua, pousando em terra, na Mongólia interior, da China. Perfeito? Nave pousada. Bom, então, gente, recapitulando, este é um paper, perfeito? Este é, agora eu vou ler vocês aqui, este é um paper, indicando uma proposta, de cientistas chineses, para o lançamento de uma nave A-A tripulada, A-A-Lua. Vocês perceberam que foram lançados três foguetes, três foguetes, realizando um tipo de voo chamado LOR. O que é LOR, gente? Lunar Orbit Rendezvous, um encontro em órbita lunar. Eu vou fazer um paralelo aqui. No programa Apolo, a NASA tinha de início três propostas principais para pousar os astronautas americanos na Lua. E esse em 1961, tá? O Direct Flight, o voo direto, tá? O EOR, E-O-R, o Earth Orbit Rendezvous, o encontro em órbita terrestre, e o LOR, Lunar Orbit Rendezvous. Rendezvous é uma palavra francesa, Rendez-vous, tá? O que quer dizer encontro. O Direct Flight, voo direto, significaria a nave Apolo decolar por um enorme foguete chamado Nova, tá? Um derivado do Saturno, do Saturno 5, e ir direto para a Lua, pousar na Lua inteira, com a cabine e tudo, os astronautas descerem aquela nave inteira, Uma nave, seria uma nave diferente, eu não vou falar dela, a nave Apolo para voo direto, depois voltarem para a nave e decolarem na nave, voo direto. O projeto EOR, Earth Orbit Rendezvous, previa dois foguetes Saturno 5, um com um módulo lunar e um estágio de propulsão, e um outro foguete Saturno 5, lançado com uma nave, com a nave Apolo. E aí haviam algumas variações, mas seriam dois foguetes Saturno 5, que se encontrariam, as suas cargas úteis, os seus satélites, os seus veículos orbitais, se acoplariam em órbita terrestre e dali fariam a TLI, a Translunar Injection. E o terceiro tipo, que foi o escolhido, foi o LOR. O LOR foi um estilo de missão projetado principalmente por um cara chamado John C. Humboldt, que propôs, todo mundo queria o encontro de órbita terrestre, ele fez os cálculos e ele convenceu a NASA de que, olha, se você encontrar as naves na Lua, na órbita lunar, nós podemos lançar um Saturno 5 só. isso foi logo aceito e realmente se tornou a opção. Por que eu estou falando isso, gente? Porque os chineses também vão fazer, também nesse plano, propõe fazer um LOR, um encontro em órbita lunar. Os três veículos, vocês fazem uma ideia, os três veículos entrariam em órbita lunar e fariam o rendezvous em órbita lunar. Detalhe, os dois primeiros veículos, o módulo de descida, com o trem de aterrissagem e o habitáculo com a cabine de ascensão, seriam acopladas automaticamente, sem intervenção humana, pelo sistema de encontro, busca mútua e encontro por meio de laser, que já é testado, já é utilizado pelas Tianzu e o Changgong. Seria feito esse encontro na superfície lunar, com assistência por rádio da Terra, por rádio de alta frequência e sistemas, principalmente, sistemas automáticos de telemetria e com telemetria e encontro e a busca mútua e encontro através de laser, sistemas automáticos. Lembrando que uma operação de acoplamento de duas naves no espaço, ela compreende quatro etapas, a busca mútua, o encontro, a amarração e a ancoragem, como a gente chama. A busca mútua é uma nave, a que seja que distância for, no caso da nave soviética, da nave russa, do Kurs, que tem um sistema de aproximação, o Kurs pode ser duzentos e poucos quilômetros, uma nave começa a buscar a outra automaticamente, sem intervenção da Terra, a não ser que necessário, uma nave começa a buscar a outra, a nave passiva fica parada, entre aspas, digamos assim, e a nave ativa faz todas as manobras para chegar e aproximar uma com a outra. Não precisa que a nave passiva faça nada, basta ela se manter com o eixo X na direção do vetor de movimento, do vetor de velocidade, perdão. O que acontece? Busca mútua, encontro, amarração e ancoragem. A busca mútua é uma nave procurar a outra. O encontro é efetivamente a pouca distância, uma nave já ver a outra. Vamos dizer assim, a aproximação visual, mesmo que não haja tripulantes, é a fase mais próxima. A amarração, digamos assim, utilizando uma nomenclatura naval, a amarração é o soft docking, é o acoplamento suave. O que é isso? É apenas a sonda de engate, apenas a vara de engate, sendo inserida no compartimento receptáculo da nave passiva, fazendo o primeiro engate, seja uma sombra de engate, seja um anel, um anel de amortecimento e captura. E depois a ancoragem, ou seja, o hard docking, o acoplamento firme, que são os ganchos que efetivamente trazem uma nave a um contato firme com o engate dos sistemas de eletricidade, os sistemas pneumáticos, os sistemas hidráulicos, se for o caso, ou de fluido, transferência de fluido, se for o caso, e cabo de dados, como eu já falei, etc. E o hard docking significa que as conexões pressurizadas, os vestíbulos pressurizados, melhor dizendo, cria-se um vestíbulo pressurizado entre as duas bocas de engate das duas naves. Então ali naquele local onde as duas naves, uma encontrou com a outra, fica vácuo. Uma das naves, ou as duas, abrem uma válvula, aquele compartimento pequeno que seja, se enche de ar, e aí as portas podem ser abertas. Busca mútua, encontro, amarração e ancoragem. Nesse caso, no caso do habitáculo, com o estágio de ascensão e o veículo de retorno, busca mútua, encontro, amarração e ancoragem, tudo automático. Lembrando que para o estágio de ascensão e o estágio de descida não precisa de ligação pneumática, de pressurização, não precisa. Aquilo ali é só engatou ali a parte embaixo do motor, uma com a outra, pronto. O habitáculo, com a Tianzu, vai sofrer todos os procedimentos de engate com pressurização. Vocês podem ter uma ideia? Bom, agora eu vou continuar. Deixa eu ouvir vocês aqui as perguntas e eu continuo só para encerrar. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos se inscrever, tá, gente? Vamos divulgar o canal do Homem do Espaço. É verdade, eu estou bloqueado no meu canal principal, tá, gente? Eu espero que isso acabe rápido. Por isso que eu estou usando poucas imagens de vídeos para não levar outro strike, né? Mas depois eu vou, depois eu volto ao normal lá na minha, no nosso canal, no meu não, no nosso canal original. Vamos lá, gente. É... André Luiz, esse canal é top demais. Obrigado. Top são os meus alunos. Rudinei, melhor canal que existe. Muito obrigado. Os meus alunos são os melhores também. Os chineses são extremamente competitivos. Muito bem, é isso mesmo. Ricardo, se eu entendi bem, vão lançar dois foguetes. Não, são três. Daniel Lopes, que não falta investimento na parte da China. É verdade. Parará, parará. Com o que ele deve trabalhar? Deve ser na NASA. Não, eu sou desejista técnico, Valdinei. É... Papá, 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 papá. Quando os chineses vão para a Lua? Olha só. Isso, Roberto, isso é uma boa pergunta. A última informação que eu vi, tá, é que o voo lunar mesmo é 2028. Tá? É 2028. Felipe, Júnior, quais são as diferenças principais desse habitáculo lunar para o habitáculo atual? É, olha só. Pelo que eu estou vendo aqui, tá, e pelo que comentaram, é o formato, é o formato, é... O sistema de suporte vital é... Com mais redundâncias, porque ele vai estar a uma distância maior, um regime de... Um regime diferente, tá? Mas, assim, a essência é a mesma do habitáculo normal do... só que ele é aumentado, ele tem cargas diferentes de pressão, ele tem... A atmosfera deve ser a mesma, a atmosfera interna de nitrogênio e oxigênio deve ser a mesma coisa. Ele só deve ter bastante espaço ali dentro para as cargas que vão ser retornadas, né, colocadas ali provisoriamente, até serem colocadas dentro do módulo de retorno, e etc. Um dos grandes interesses dos chineses é o Hélio 3, sim, é. É sim, Hélio 3. É... Pousar na Lua, na Água, na Terra, a mesma coisa, pela cidade que vem, a pancada é dólar. É verdade, mas prefere-se ter um detalhe, gente. Quando o Apolo pousava na Lua, vocês vão perceber, procurem filmes do Apolo aterrissando, coloquem no YouTube Apolo, Apolo... pode botar Apolo, splash down, pouso na Água do Apolo. Ela desce inclinada. Ela não desce com a bunda direto batendo no chão, no chão, na Água, né, perdão. Perdão pela bunda também. Ela cai na Água, tal como a Gêmini, ela cai meio de lado para o formato ali da borda inferior do escudo de calor do Apolo, mais ou menos, cortar a Água como se fosse uma quilha de navio, de modo muito livre, uma comparação muito livre, forçada, tá? Então, ela não bate chapada na água, ela bate de lado. Isso diminui um pouco, vocês sabem que na aeronáutica, na técnica aeroespacial, tudo que puder ser feito para minimizar os riscos é feito, assim como todo tipo de redundância é provida, né? papá, 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 qual a diferença? Bom, vamos lá, muito bem, muito bem, muito bem. Professor, o senhor também aborda casuística sobre assuntos ufológicos? Alessandro, olha só, esse negócio aí de ET, não sei o quê, eu lia muito isso quando eu era criança ou quando eu era bobo, tá? Eu acreditava nessas baboseiras. hoje, depois de muito estudar, coisa e tal, essa aí pra mim é tudo fantasia, então eu gosto de ler de brincadeirinha, tá? De brincadeirinha como ficção científica. Não é uma coisa séria, tá? Não é uma coisa séria, então não é a minha praia, apesar de eu saber muito sobre o assunto, mas não é a minha praia. papá, 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 exatamente. É a M Drive, gente, eu vou fazer uma live sobre a M Drive, que isso aí pra mim é um 7.1, tá? A história tá muito mal contada, mas eu vou falar, tá? Eu só vou falar. Depois eu vou falar sobre isso. Bom, gente, mais algumas imagens aqui, mas olha só, gente, o próximo foguete, na verdade, na verdade, o foguete projetado desde o início para a missão lunar, tá? Uma missão de LOR, tá? Digamos assim, é... Depois eu explico melhor, mas o veículo, o veículo de lançamento gigante, pesado, da China, é esse aí, o Longa Marcha 9, tá? O Longa Marcha 9 teria, terá, terá, esse aí vai ser realizado mesmo, aliás, já existem, já existem, peças do Longa Marcha 9 em fabricação. ele vai ter, como diz até esse slide aí, entre 98 e 101 metros de altura, lembrem que o N1 soviético tinha 103 metros e meio aproximadamente, e o Saturno Apolo 111 metros e 63 centímetros de altura. O N1 tinha na sua base aproximadamente 16 a 17 metros, 16,80 metros de diâmetro no cone, lembrando que havia várias versões de saia inferior, compartimento de motores do N1, e com as aletas de estabilização aproximadamente 21 metros de diâmetro, de largura, né? Sobre as aletas. O Saturno 5 tinha 10 metros de diâmetro no corpo, cilíndrico do primeiro e segundo estágios, tá? Com aletas, com aproximadamente, esse hoje também, 17, 18 metros, ou 20, se não me engano, não estou me lembrando agora, de largura total, vocês podem procurar depois, Saturno 5, wingtip span, que vocês vão ver a largura máxima dessas aletas fixas, aletas fixas, não móveis fixas, do Saturno 5, colocadas sobre as saias de proteção dos motores, dos cinco motores, dos quatro motores, na borda, periféricos, F1, e essas saias, aquelas saias cônicas do Saturno 5, serviam também para esconder os motores de desaceleração no primeiro estágio. mas eu estou aqui saindo do assunto. Longa marcha 9, foguete de de 98 metros de altura na sua primeira versão, tá? Com, 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 dois estágios principais, perfeito? Dois estágios principais, uma carga útil na parte de cima, uma coifa de carga útil na parte de cima, e quatro propulsores de propelente líquido acoplados ao primeiro estágio, perfeito? Quatro propulsores YF650, tá? Acoplados nos costados do estágio principal. Estágio principal com quatro motores YF650, tá? Fazendo a potência inicial de decolagem. Quatro boosters, tá? De três metros, como diz, né, no slide aí, três metros e trinta e cinco de diâmetro, tá? Acoplados, aparafusados no estágio principal de nove metros de diâmetro. Em cima, dois motores YF220, né, também com nove metros de diâmetro, segundo estágio, capaz de colocar na, em órbita terrestre, cargas aí de até cento e trinta, cento e quarenta toneladas, gente. Segunda versão, o longa marcha nove e sete, tá? Também com nove metros de diâmetro. Na base, quatro propulsores de combustível sólido, perfeito? Quatro propulsores de combustível sólido, acoplados a um estágio principal de nove metros de diâmetro, perfeito? E com um estágio superior, com apenas um motor YF220. os chineses, gente, logo que eles criam um tipo de foguete, eles são muito criativos. Eles fazem várias opções de propulsores laterais, de booster, estão com um booster, com dois boosters, com quatro, entende? Sem booster, né? Combustível, booster de combustível sólido, booster líquido misturado com sólido, etc. Então, eles têm muitas versões, tanto existentes, quanto propostas para o longa marcha 2, para o longa marcha 3, para o longa marcha 4, ele tem apenas uma versão que é só de limpa, sem boosters. O longa marcha 5, tem várias versões propostas com mistura de booster líquido e sólido, tá? O longa marcha 7, também tem várias propostas, com booster, sem booster, etc. E como não podia deixar de ser, então, longa marcha 9, também. Perfeito? Então, esse, pelas todas as observações que nós fazemos, esse vai ser o foguete que realmente lançará uma espaçonave que ainda não está claro se vai ser a Tianzu ou se vai ser a próxima, a tipo Orion, tá? Para pousar ou levar uma tripulação que pouse na superfície da Lua. Perfeito? Na superfície da Lua. Então, longa marcha 9, um veículo espacial, um veículo de lançamento espacial da classe do Saturno 5 e do N1. Perfeito? Na verdade, será 10 metros menor que o Saturno 5, devido ao fato de que o Saturno 5 lançava uma nave tripulada com a torre de escape. Pelo que estamos vendo aqui, a carga desse foguete será não tripulada. Como eu disse, esse foguete está em estados iniciais, perfeito? Já está sendo construído, primeiro exemplar, mas não é definitivo ainda o tipo de cabeça que ele terá. Cabeça é o topo do foguete, tá? Então, aí está o longa marcha 5 de novo, que é o tema da nossa aula. Vocês podem observar, olha, que o longa marcha 5, olha o espação que tem entre e o booster e o corpo principal, olha, isso aqui é aerodinamicamente elevado em conta, tá? A posição do cone, tá? É um cone divergido aqui para o centro, tá? Do, né, divergido aqui para a parede, né, do interestágio, do primeiro estágio entre o primeiro estágio e o segundo estágio, tá? Ele tem aletas, olha, aletas grandes, perfeito? Aletas fixas são só para dar direção inicial enquanto o foguete está nas camadas mais densas da atmosfera, né? Logo em seguida ele é eliminado e até aleta, o booster rodopiar para longe do foguete, perfeito? O longa marcha 5 movido a hidrogênio e oxigênio líquido. Vocês vão ver sempre agora, a imagem é muito boa, mas tudo bem, a coifa do foguete chinês, sempre com CHN China, perfeito? Sempre com CHN e a logomar, a logomarca do CZ5, tá? O CZ5 tem uma logomarquinha que é um 5 estilizado, vocês podem perceber, olha, o cabeamento aqui de ar-condicionado, tá? É o ar-condicionado para dentro da coifa, perfeito? É bombeado o ar, é puro, lá para dentro, sem poeira, limpo, e é retirado o ar lá de dentro para fazer a circulação. E os umbilicais elétricos, pneumáticos, hidráulicos, de fluido, etc., abastecimento, dados, né? Que fazem o, a ligação com o foguete. Nós temos também umbilicais na base do foguete, acessados diretamente pela mesa de lançamento, tá? Aqui, ó, aqui já várias variações, variações, né, do longa marcha 5, né? Até uma, como eu falei para vocês, ó, com vários tipos de booster lateral, tá? Foguete chinês, gente, sempre vai ter ou 2 metros e 25 de diâmetro ou 3 metros e 35 de diâmetro ou agora 5 metros de diâmetro nos seus corpos principais e 9, como vai ser o longa marcha 9, tá? Por quê? normalmente, gente, o diâmetro de um foguete é ditado pelo design, mas esse design leva em conta os meios de transporte que os estágios terão da oficina de montagem, da fábrica até o local de lançamento, o local de assemblagem, de montagem, mesmo, um estágio em cima do outro e a carga útil e o lançamento. Então, por exemplo, na União Soviética, na Rússia, o limite máximo é 4 metros e pouco, 4 metros e 12, 4 metros e meio, mais ou menos, porque a bitola que as locomotivas, a via férrea, em Baikonur, em Plezetsk, é a maior largura que uma bitola dessa pode carregar. Isso é herança de quando os foguetes eram principalmente militares, eles tinham que ser transportados por via férrea. Então, normalmente, o diâmetro de um foguete é ditado pelas necessidades da missão, obviamente, mas também pela logística terrestre de transporte, a barcaça que vai carregar, a largura das ruas que vão ter que ser isoladas para que o foguete passe, se for o caso, passar de carreta. Então, existe essa variação. nós temos aí, vocês vão ter, obviamente, o Saturno 5 com 10 metros, porque ele é enorme, não tinha como fugir, o Atlas com 3 metros praticamente de diâmetro, mas é um foguete balão, ele tinha que ser pressurizado para ficar em cima do doli, do doli, do vagão de transporte, o Titã com 3 metros e 0,5 de diâmetro. Outra coisa, normalmente, pode-se utilizar os mandris, as sapatas de suporte de um foguete para fazer o próximo. Então, os aparelhos que rodam os estágios deitados para que eles façam as soldagens, eles têm um diâmetro máximo, então, geralmente, aquele diâmetro é aproveitado em outros foguetes, correto? Então, os foguetes chineses sempre vão ter 3 metros e 35 de diâmetro ou 2 metros e 25 de diâmetro ou agora 5 metros de diâmetro. Não quer dizer que as coifas protetoras do satélite não possam ter diâmetros diferentes. A coifa é outro departamento, é outra história, é construído. Perfeito, gente? Então, foguete, motor, foguete, dois motores de foguete, dois exemplos de motores de foguete com querosene e LOX, tá? Para uso em foguetes, tá? Vocês podem observar que esse motor aqui de 120 toneladas de empuxo, movido a querosene e oxigênio líquido com 1.200 quilonewtons ao nível do mar, tá? Impulso específico de 2.942 metros, ou 2.942 segundos, né? E com o gimbal, tá? Um gimbal, tá? Em apenas uma direção, em um eixo só. Então, ele se move numa direção para dar o pitch, digamos assim, né? O nariz para cima ou para baixo. E o ió, né? O lateral, né? A arfagem, a viragem e a tangagem são por outros, viragem e tangagem são por outros motores, tá? E aqui um motor de LOX com hidrogênio líquido. Quando vocês veem assim, dois ejetores aqui de gás laterais, você pode crer que é um foguete de ciclo aberto, tá? Com hidrogênio e oxigênio. Normalmente, essas saídas de tubeira aqui, saídas do gerador de gás, emissão de motor de hidrogênio e oxigênio, perfeito? Com um empuxo de 700 kN, tá? Normalmente, é um empuxo menor, mas a longevidade do motor, o tempo de funcionamento é muito maior, que é o ditado pelo seu específico, é trans, é, traduzido pelo seu impulso específico, 4198 no vácuo. Quando ele coloca aqui, 4198 no vácuo, esse motor aqui, a principal função dele é ser aceso, sofrer ignição, já em grande altitude. E com, ó, gimbal em dois eixos, tá? É, certamente, é o roll que é feito por motores separados. Lembrando, gente, que o roll, que é o estágio girar, né, no próprio eixo longitudinal, como um peão, né? O roll pode ser feito por motores independentes, como pode ser feito pela saída do jato, da maquinaria, da turbomaquinaria, é, que faz alimentação dos propelentes para dentro da câmara de combustão, tá? Então, como no delta, o delta 4, é, o roll dele, o roll, a manobra de girar o foguete, é, né, positivo ou negativo, é, é feita pela, pela dispersão dos gases, é, da, da maquinaria, da turbobomba, perfeito, gente? Módulos padrões do longa marcha 5, tá? O H é H5-1, diâmetro 5, metro de diâmetro, 31 metros de altura, primeiro estágio do longa marcha 5, tá, gente? Aquele foguetão que eu mostrei, longa marcha 5, né? Dois, dois motores de 50 toneladas, juntos, massa total 175 toneladas. Módulo de propulsão, né, o estágio K31, 3 metros e 35 de diâmetro, 26 metros de altura e 30 centímetros, né, dois motores de 120 toneladas, já querosene e oxigênio, massa total 147. K21, 2 metros e 25, tá? O terceiro diâmetro padrão, comprimento 25 metros, um motor de querosene e oxigênio líquido, massa total 69 toneladas. Lembrando, gente, que querosene e oxigênio líquido, querosene e oxigênio líquido, hidrogênio e oxigênio líquidos, são tidos hoje como combustíveis propelentes, amigos do meio ambiente, tá? Não são poluidores como outros propelentes utilizados. Perfeito, gente? aqui é a nave Tianzu, perfeito? Só para localizar vocês, ó, tá? Aqui é a nave Tianzu, tá? O módulo, olha o módulo orbital, o habitáculo, ó, como é que é diferente, pequeno, cilíndrico, tá? Isso aqui é a Tianzu, modelo inicial, tá? Que tem painéis solares no módulo orbital, isso não é usado mais. Aqui uma Tianzu é um desenho em corte dela, tá? Essa aqui é a Tianzu 5, tá? Tá? Tianzu 5, com esse módulo aqui, ó, tá? Perfeito? Tá? Aí vem aqui uma imagem melhor da Tianzu 5, ó, perfeito? Essa é a primeira nave tripulada chinesa, em 2003. Um aspecto da parte interna da cabine, o módulo de comando, vocês podem perceber aqui o compartimento de paraquedas que avança pra dentro da cabine, né? Tá? O arranjo é bem, bem, é semelhante ao da Soyuz, mas a instrumentação é toda chinesa. Comparação da Tianzu com a Soyuz. Vocês podem perceber que a Tianzu é bem maior, né? Perfeito, gente? Então, isso aqui foi o nosso, o nosso sábado, do anoite, com uma rápida e básica aula desta proposta, desta proposta de voo lunar, perfeito? Uma das propostas, tá, gente? Lembra que eu especifiquei pra vocês que é um paper de cientistas chineses com uma versão utilizando três foguetes longa marcha 5. só pra situar vocês, gente, o longa marcha 5 é equivalente ao Ariane 5, equivalente ao próton, equivalente ao Titã 34D, ao Titã 3C, correto? dos ocidentais, né? Dos outros países, né? E que é um foguete com aproximadamente as suas 23 a 25 toneladas de carga em óptica baixa. É um foguete muito poçante, muito poçante. Seria chamado foguete pesado, tá? Foguete médio é o foguete capaz de colocar, foguete leve é um foguete pequeno, né? Capaz de lançar mil lançadores, né? Até 100 quilos, 200, 300 quilos, né? Como seria o VLS, tá? Nesse interior a gente tem aí como o nosso futuro, se Deus quiser, é VLM, né? O veículo lançador de microsatélites e todos os lançadores pequenos, né? O Falcon 1 pequenininho, né? Os foguetes pequenos. É, foguetes é, leves, digamos assim, para cargas, né? Mais convencionais, tipo o Soyuz, com 7 toneladas em órbita, tipo as versões anteriores do Delta, tá? O Delta 2, o Delta 2973, etc. É, o Atra Centauro de antigamente, né? daí, para foguetes médios, são os foguetes de cerca de 15 toneladas, como o Zenit, né? É, como o Longa Master, como o Longa Marcha 7, veículo médio, perfeito? Como algumas versões do Titan, tá? Do Titan, o Titan 3, Titan 3E, também, o Titan 4, tem que o Titan 4 já, é, tem um pouco mais de 15, praticamente 17 toneladas. E lançador pesado, a gente pode, é, delimitar como sendo o Proton, o Ariane 5, e etc. E os lançadores super pesados, é, só existe um, né? Até hoje, né? Quer dizer, dois. O Saturno 5, né? Com suas 140, 120 toneladas, em órbita baixa, e nós temos que contar que o estágio que ele coloca em órbita é parte da carga útil, né? mas lançou o Skylab, o Skylab tinha 77 toneladas, a grosso modo falando, né? A maior carga já lançada, é, de uma vez só, antes do ônibus espacial, né? Se bem que o ônibus espacial, gente, ele é parte do veículo de lançamento. Então, o Columbia entrava em órbita, lá nos anos 80, com 86 toneladas, mas ele era parte do foguete, entende? Ele era parte do veículo de lançamento. Então, segue o Skylab como o veículo colocado de uma vez só, o veículo passivo, carga útil passiva, colocada de uma vez só em órbita terrestre. Os russos, soviéticos, lançaram energia com capacidade de aproximadamente 90 toneladas em órbita baixa, tá? O energia podia até colocar mais carga, mas ele ficou com a estrutura pesada além do limite, então ele perdeu carga. Ele podia colocar aproximadamente 92 toneladas em órbita, tá? Colocou o Buran em órbita. O Buran, ele fez a sua inserção orbital com os próprios motores, perfeito? O energia, os dois estágios do energia são suborbitais e foram desenhados para isso mesmo. A carga, ela tem que dar a sua, o seu arranque, o seu impulso final, como efetivamente aconteceu com o Buran. Então, o Buran foi lançado com umas 105 toneladas aproximadamente, ele era parte do veículo de lançamento, perfeito? Então, gente, é isso aí, é isso aí. 30, que bom, hein, 36 pessoas, 36 likes, 32, hoje está legal. Pessoal, é isso, é isso, gente, é isso aí, é... Longa Marcha 5, eu já fiz uma aula dele, gente, tá? Tá por aí, procura aí que tá por aí. Hoje foi só para localizar vocês nesse, nesse plano, um dos planos chineses, que eu acho muito complicado, eu acho que eles complicaram demais nessa história. Lançar três foguetes diferentes para fazer um rendezvous em óptia lunar, vocês vão te conviver comigo, que é estender a sorte ao limite, né, porque você já acoplado as naves na órbita baixa terrestre, já conta com uma série de empecilhos, não que seja bicho de sete cabeças, mas conta, e você vai fazer, eles queriam fazer isso em óptia lunar com três naves diferentes. Bom, gente, estamos juntos, amanhã, homem do espaço, homem do espaço, ah, Kepler, SpaceX, ah, muito bem, gente, bem lembrado, eu tenho a apresentação todinha do Big Fucking Rocket e do, da espaçonave interplanetária, eu vou fazer uma, uma live sobre a SpaceX, é, descrevendo tintim por tintim a palestra lá, e essa palestra foi transformada numa apresentação, e eu vou fazer descrevendo essa missão da lunar, da espaçonave do ITS, né, e vocês vão dar sua opinião sobre o que vocês acham. Pessoal, boa noite, um grande abraço, tá, valeu, e amanhã, amanhã, estamos, vamos, juntos, juntos. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, compartilhem o canal, perfeito, já somos 2.100 inscritos, em breve vamos ser mais. Pessoal, Júnior faz sobre as empresas privadas, vou fazer sobre a, a Blue Origin, SpaceX, claro, vou falar, privadas também, vou falar da ULA, vou falar da Cosmo Atrás, vou falar das, vou falar da Ariane Space, que é privada também, é capital misto, né, mas, vou falar das outras, todas, dos outros, do Google XPRIZE, que tem várias empresas, tem empresa privada fazendo foguete, foguete de garagem, que vocês nem imaginam, tá, o pessoal faz foguete lá, na garagem, fazem foguetes enormes, e em breve nós teremos satélites lançados por pequenas empresas, vocês vão ver. Pessoal, grande abraço, um abraço a todos, e a gente se vê amanhã no Homem do Espaço. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, e tchau. Tchau.